Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal. Onde estamos aqui, cara? Dá uma olhada ali na frente. Tem um titano ali, né? Perto ali das ravinas dos nossos amigos dragões. Então vamos dar uma volta aqui, cara. Vamos dar uma volta e tem um giganto ali. Mais um giganto. O pessoal falou aqui que aqui não era respaldo de giganto, cara. Aqui não viu nenhum e tal, mas eu vi, cara. Então tá aqui, localização pra vocês, 20.1, 75.1. No caso, é aquela parte ali. Só que o interesse do vídeo de hoje não é isso daqui, cara. Isso aqui foi dica de um inscrito. O inscrito falou assim pra mim, metralha, existe um local onde você mostrou aquele giganto no começo do vídeo e tal. Se você seguir o fluxo do rio, que no caso é esse rio aqui, você vai encontrar uma caverna. Eu queria que você falasse, mostrasse ela lá e tal, não sei o que. Eu falei, então vamos lá. Aí eu cheguei aqui realmente, cara. Dá uma olhada aqui. Bem aqui no pé, ó. Tem uma caverna. Dá uma olhada aqui. Pô, metralha, mas e essa porta aí? Esse bermute aí? Esse bermute aqui é nosso, cara. A gente já fez a base aqui já. Já fizemos a base. Opa. Aqui pra tá fechando um negócio chique. E ó, dá pra fazer uma puta de uma base aqui, cara. Dá uma olhada nisso aí. Deixa eu ver se ele tá me seguindo ou não. Dá pra fazer uma senhora de uma base aqui, ó. Eu fiz uma base aqui até grande, né. Só pra mostrar pra vocês. Temos água. No caso, dá pra gente fazer a nossa plantação aqui, ó. Fazer o sistema de encanamento aqui e tal. Tá? E apenas um lugar de entrada. Pô, mano. Como assim? Cara, deixa eu sair daqui. Aqui, ó. O que eu faria, tá? Vamos supor que isso daqui fosse o servidor PVP. Daqui pra frente. Daqui pra frente, ó. Aqui, ó. Eu ia começar a colocar torres de centrigan. Até aqui. Aí depois, o portão fechado. Eu ia colocar mais duas centrigans. Duas torres de centrigans. Uma aqui, né. E outra aqui nesse canto. Torre. Quando eu digo torre mesmo. E na parte de cima lá, ó. Na parte de cima eu ia encher de centrigan. Plantinha e tal. Por quê? A única defesa que a gente ia ter é isso daqui, cara. Só isso aqui, ó. Só o portão ali, ó. Entrou ali, cara. A pessoa conseguiu atravessar o portão. Ainda ia ter um corredor de centrigan que ele ia ter que fazer o esquema, tá ligado? Só que, mano. Esse lugar aqui é muito zika pra tá fazendo, cara. Muito zika mesmo pra tá fazendo a base. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui agora, ó. Localização, ó lá, ó. Dezoito entre setenta e nove ali, ó. Onde é que está marcado o Mi ali, ó. Tá bem na linha do vinte, se for ver ali, ó. Bem na linha do vinte ali. E o sistema ali do setenta e nove, tá ligado? Então vale a pena lembrar que é um lugarzinho bem bacana pra tá fazendo a base, tá? Um lugarzinho bem chique pra tá fazendo a base. Aonde podemos dizer, cara, que, meu... Eu acho que é o melhor lugar pra fazer base. Não tem o que fazer, galera. O único lugar que tem é isso aqui. Não tem outro lugar pra pessoa entrar aqui. Entendeu? Não tem como. Então a pessoa, pra entrar aqui, vai ter que... Tá ligado, né? Vai ter que arrepiar. E dá pra atacar umas centrigãs aqui, uns negocinhos aqui, tá ligado, ó. Taca uma centrigã aqui, ó. Virada aqui, ó. Lá pra baixo, ó. Meu Deus do céu, cara. Não quer ver ninguém entrar aqui, cara. E aí coloca uma defesa em volta, tudo aí. Dá um talento aí. Fecha de vermute em volta, cara. Aí eu queria saber de vocês. Se vocês quiserem que eu faça um modelo de base aqui... Lógico que eu vou usar o código, né, pra tá spawnando as coisas. Mas se vocês quiserem que eu faça um modelo de base, como seria, e eu ia montar, vocês deixem nos comentários. Ah, Meta, eu queria saber como você montaria uma base aí, estilo de defesa, tudo certinho, pra gente saber mais ou menos o que você tem de ideia. Então, eu faria pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.